Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Irmão, o show não pode parar. O show tem que continuar em algumas igrejas. E aí, depois da moda, entre na igreja dançando e ganhe uma balinha ou um bombonzinho. Bem, agora, aqui em Cabo Frio, uma grande igreja, na hora do culto, a galerinha foi de patinete e tem um irmão lá andando de patinete na hora do culto. Vamos dar um confere? De repente você até conhece essa igreja aí na região dos lagos. Dá uma olhadinha comigo. Forte, hein? E aí, meus irmãos? Patinete, net, 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 net. Vem para a igreja, de patinete. Vem para a igreja, de patinete. Patinete, net, 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 net. É, irmão, o show não pode parar. As pessoas perguntam, pastor, é culto ou é entretenimento? Eu falo, depende do lugar que você vai. É pregação ou é stand-up? Eu falo, depende do pregador que você vai ouvir. Tem gente que é piadista, não é pregador. Tem gente que é contador de história, não é pregador. Pregação é outra coisa. Eu aprendi com a irmã Helenice, a boneca faniquita, que trabalha com crianças. Ela falou uma frase, numa entrevista aqui no Falando de Bíblia Comigo, que ela prega brincando, que ela prega para crianças, mas não brinca de pregar. E uma das coisas que me constrange é que na antiga aliança você não podia chegar de qualquer maneira. O povo ficava do lado de fora no pátio. Quem entrava no lugar da adoração era o sacerdote, não era todo mundo. Aí hoje a galera faz da casa de Deus uma coisa qualquer. Ah, pode tudo, vamos dar patinete aqui no púlpito agora. Gente, é palco ou é púlpito? É púlpito ou é picadeiro? Porque senão tem que trocar a placa da igreja aí, do nome do negócio aí. Falando de Bíblia, Lucas capítulo de número 19, escrito está. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Pegou? Tanto quem vende quanto quem compra, está tudo no mesmo pacote. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. É muito triste para mim quando quem manda o vídeo não é um cristão. É um camarada que me conhece, que não é crente, a mulher é crente, os filhos são crentes, ele ainda não é cristão. E aí ele chega na igreja e a pergunta dele foi, me explica qual é dessa palhaçada aqui. Estou falando palavras de alguém que não faz parte da nossa fé, mas a sua esposa e seus filhos são cristãos. E ele falou assim para mim, Paulo, é inadmissível, ele trabalha no fórum, ele é advogado. Ele disse para mim assim, quando eu vou conversar com o juiz, quando o meu cliente está comigo, eu dou as recomendações da roupa que ele tem que se apresentar, porque não pode chegar de qualquer maneira. Se para o homem, que é uma autoridade na terra, a gente tem que se vestir decentemente, não pode falar de qualquer maneira, não pode fazer qualquer coisa, por que que na casa de Deus, que é santo, as pessoas fazem isso aí? Uma coisa qualquer. Me explica por gentileza. O cara me emparedou, irmão, e veio, batendo. É inacreditável que algumas igrejas tenham muito mais tempo para entretenimento do que ensino da palavra. Não estou dizendo que a tal igreja aí não ensina, ela ensina. É de Cunho Batista ensinar a palavra. Tanto é que ela tem repartições que atendem adolescentes, como nos embaixadores do rei, as mensageiras do rei para as meninas, tem acampamentos, acampam para dentro, que é o acampamento dentro da igreja, onde eles vão orar, onde eles vão passar momentos de adoração, lá desconectados de celular. Agora, parece que virou moda. Quando não solta fogos dentro da igreja, quando não fazem malabarismo. Fora a outra que começou a pregar e tirou a roupa, porque ela tirou os seios e estava querendo mostrar a marca das suas cicatrizes. Já pensou se o irmão tivesse um câncer nas suas regiões íntimas e ele abrisse as calças para mostrar a cicatriz? Que coisa horrorosa que seria? As pessoas estão perdendo o senso daquilo que é ridículo, daquilo que se pode e o que não pode fazer. E aí a turma que não é crente, quando chega no lugar, fica olhando e diz assim, é melhor continuar no mundo, que no mundo eu fico vendo essas coisas lá. Eu não acredito que uma igreja faça isso. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu gostaria de saber. Vamos para um bom bate-papo? Deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo com alguém, porque o entretenimento é uma das bases de algumas igrejas no Brasil. Assim como o sincretismo religioso, dessas figuras que aparecem para tentar manipular a sua fé, te proporcionando um ídolo aonde não pode sustentar nada. Isso vai de uma água ungida, a um sabonete ungido, a uma meia setu, uma bênção, uma vassoura ungida e assim por diante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos uma igreja viva. Não uma casa de salteadores. Mas que sejamos uma casa de Deus. Um lugar onde Deus se manifesta e os santos de Deus possam, sim, glorificá-lo. E depois, quem vai ter a galerinha para ter confundido? Irmão, eu sei muito bem o que é CNPJ, o que é igreja. Eu sei o que é instituição e o que sou eu, como membro do corpo de Cristo. E me mantendo na coinonia entre os santos, me torna o corpo de Cristo. Agora, o que não dá é que a gente tem tão pouco tempo para estar no templo, a gente se distraia com outras coisas e não olhemos de verdade, consultemos, analisemos o que está escrito nesta palavra. Deus te abençoe. E daqui nós continuamos a proposta. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.